Galerinha da catalogação, você sabe que ainda não? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te explico. Fala meninos e meninas, tudo bom com vocês? Sou a professora Gui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse canal, que é todinho teu, canal Bíblio Responde. Hoje nós iremos estar trabalhando título associado. Como é a nossa primeira aula sobre esse assunto, então nós estaremos trabalhando a nossa parte 1. Se porventura você ainda não assistiu as aulas anteriores sobre os outros tipos de título, eu te convido a dar uma parada, vai aqui na nossa playlist ao lado, assiste o nosso material anterior e depois vem para cá, corre para o abraço. Para você que já está à espera desse nosso assunto, o que é um título associado? Gente, uma obra, quando apresenta título associado, ela apresenta dois títulos, só que é diferente do título equivalente, porque aqui no título associado, um título, ele apresenta... ...do título principal, ok? Então, a partir dele, você entende melhor o que a obra trata, o que o autor ou a autora quis abordar naquela fonte de informação. Então, isso é um título associado, ok? Sem delongas, para que você consiga entender, vamos partir logo para o nosso Vamos Praticar. Então, nós temos esta obra aqui, que foi feita pelo François René de Chateaubriand. O François René, ele escreveu uma obra que ela apresenta o seguinte título, Os Mártires. Se ele deixasse só os Mártires, a gente vai pensar que vai falar sobre tudo e todos, não é? Mas, quando ele coloca assim, os Mártires ou o Triunfo da Religião Cristã, então não é qualquer marketing. Então, significa que o Triunfo da Religião Cristã está complementando o meu título principal, Os Mártires. Assim, você começa a delinear o assunto que a obra está tentando apresentar para o leitor ou para a leitura. Até aqui, tudo beleza? Tudo mamão com açúcar? Então, pronto. Nós temos o nosso autor, François René de Chateaubriand. Eu tenho o meu título. O que caracteriza, meus amores, essa questão do nosso título associado? Está aqui, ó. Esta palavrinha, quando aparecer, não pensa. Tu já sabes, automaticamente, que a gente vai ter aí dois títulos, onde um é para complementar o outro. Então, eu tenho Os Mártires ou O Triunfo da Religião Cristã. Essa obra tem o seu tamanho, tem o seu local, tem a sua série, tem tradução brasileira do padre Vicente Pedroso. Então, se tem tradução, eu já sei que essa obra também tem título equivalente. Mas a gente ainda não vai partir para complicar ainda não. Nós vamos ficar somente com a parte em português. Eu tenho o nome da editora, eu tenho o ano de publicação. E essa obra não tem total de página. Ela tem total de volumes. Ela foi feita em três volumes. Então, sem delongas, vamos logo para a nossa fichinha, não é? Que aí a gente já começa a explorar a nossa ficha catalográfica. Então, nós temos o nosso... As informações que a gente precisa. Então, eu tenho aqui o meu autor. Eu tenho o meu... A minha obra com o meu título. Eu tenho o meu tamanho. Eu tenho todas as informações que estão organizadinhas aqui conosco, não é? Então, o que nós vamos fazer? Vamos partir para a nossa ficha catalográfica. E o primeiro passo vai ser justamente saber se a minha ficha vai entrar pela entrada principal ou se vai entrar pelo título. Eu tenho o François. Eu tenho mais alguma pessoa com ele para eu saber até três autores? Entrada pela entrada principal. Quatro autores em diante? Entrada pelo título. Ou, quando não tem autoria? Entrada pelo título. Eu tenho autor e é formado só por uma pessoa. Então, entrada principal. Até aqui, ok? Segundo passo, quando a gente tem entrada principal. É eu ver a origem desse meu nome. Ele é de origem hispânica? Ele é de origem oriental? Não. Ele é francês. Ó, Chateaubriand. François René Chateaubriand. Então, se ele é francês, a regra é a mesma. Sobrenome, vírgula, prenome. Então, no caso, o sobrenome é Chateaubriand. E o prenome, François René. Então, nesse caso, a nossa entrada principal, o nosso cabelo ficou Chateaubriand, vírgula, François René. Agora, eu venho para o meu título. Eu tenho o meu título principal. Os mártires. E o título principal, ele tem um complemento. Toda vez que eu tiver o ou, já vai ficar antenado ou antenada. Pode ser título associado. Associado, leia. Os mártires ou o triunfo da religião cristã. Está completando o meu título principal. Assim sendo, eu vou colocar os meus dois títulos com o meu ou, porque ele aparece aqui. Só que a regra é bem clara. Toda vez que for título associado, esse ou, essa expressão ou, tem que vir entre vírgula. O equivalente não tem que ser igual? O uniforme não tem que ser entre cochete? O associado, vírgula ou vírgula. É isso que você tem que entender. Então, meu título principal, os mártires. Agora, eu vou para o meu título complementar. Que tem que ter vírgula ou vírgula. E o título complementar. Assim sendo, meus amores, vai ficar exatamente como a nossa área um. Os mártires, vírgula ou vírgula. O triunfo da religião. Lá, é o meu título equivalente. Por isso que aqui ficou maiúsculo e aqui ficou maiúsculo. Porque é o início do título. Então, os mártires ou o triunfo da religião cristã. Barra, porque já vem a minha responsabilidade. Afinal de contas, a área um é formada pelo título e responsabilidade. Se eu entrei pela entrada principal, está aqui o François René. Não pensas. Automaticamente, você já vai puxar o François para a tua responsabilidade. François René Chateaubriand. Automaticamente. Depois que você vai fazer aquela perguntinha besta. Tem mais alguém junto com o François? Um outro autor ou autora? Um tradutor ou tradutora? Guilhermina? Tem. Está aqui. Tradução brasileira do padre Vicente Pedroso. Só que galera, eu não quero colocar o tradutor aqui na responsabilidade junto com o Chateaubriand. Por quê? Porque se eu coloco a tradução no campo da responsabilidade, eu sou obrigada a entrar com uma entrada secundária para ele. Se eu coloco essa informação da tradução nas... Colocar o tradutor na entrada secundária passa a ser opcional. Então, por isso que nesse momento, eu não vou colocar o padre Vicente lá na responsabilidade. Aí você vai ver como entra nas notas e como fica a questão da pista. Tá? Então, nesse caso, tem mais algum autor junto com o François? Não. Então, tradutor, organizador, para mim não interessa. Eu só queria autor. Como não tem, ponto, espaço, travessão. A nossa área 2 é a minha edição. Essa obra tem edição? Se não tem, a área 3 é o material que a gente chama de especial. Eu não tenho. Então, eu vou para a minha área 4, que é a minha imprenta, que é constituída pela minha cidade, que é o local, né, a cidade da editora, dois pontos, a minha editora, vírgula, e o ano de publicação. Então, eu tenho o local? Tenho. Tá aqui, ó. A minha editora, tenho... Percebam, meus amores, que o nome é Editora das Américas. Então, eu não posso colocar só das Américas. Nesse caso, a palavra editora, ela puxa, então, Editora das Américas. É diferente de Saraiva. Eu não preciso botar Editora Saraiva. Vozes, não é? E assim, vai embora. Mas, nesse caso, a palavra editora, ela puxa o seu título. E o ano, meus amores, 1957. Essa obra tem total de página ou total de folha? Minha descrição física sempre é iniciada pelo total de folha ou total de página. Nesse caso, essa obra, ela tem três volumes. Toda vez que a tua obra tiver volume, você não vai sair contando quantas páginas tem em cada volume. Soma tudo e coloca aqui. Ou soma, tira a média, a litimédia e coloca aqui. Não. Quando tivermos volumes, nós temos... Se eu tenho, é só esse fixo para sempre, eu coloco... Com certeza? Pode ser que você vai fazer um quarto volume e assim vai embora. A gente sempre faz desse jeitinho. Deixa, literalmente, o espaço. Tá vendo? Ele está iniciando aqui, abaixo do terceiro espaço. Deixo esse espaço e escrevo só o Vzinho. Então, significa que essa obra tem alguns volumes. Se eu tivesse a informação dos títulos de cada volume, eu podia colocar esse notas. Conteúdo, volume 1, volume 2, volume 3 e assim vai embora. Se eu não tenho, dá a entender que é só o mártir mesmo, mas ele vai... Como a minha CDD, minha CDU, eu tenho tanto as classes no volume 2, tanto as classes no volume 3. É a continuação. Então, não é outro título. É o mesmo continuação. Pode ser o caso desta obra. Tá? Então, eu tenho o espaço e o meu Vzinho. Tem informação adicional? Complementar? É colorido? É preto e branco? Num formato retangular? Num formato redondo? Tudo que tiver, eu coloco de informação que a gente chama de informações complementares. Se não tiver, eu já vou para o meu tamanho, do meu volume. E ele tem 20 centímetros. Então, eu dou o espaço, ponto e vírgula, 20 cm, ponto. Essa obra tem material que acompanha? Tem um suplemento? Tem um CD? Tem um mapa? Tem uma fotografia? Tem um material adicional? Se sim, sinal de mais e coloque esse material adicional. Se não, faz a outra pergunta. Essa obra tem série? Se tiver série, complementa, continua a nossa redação. Nosso segundo passo. Obras completas de Chateaubriand, volume 4 a 6. Então, ponto, espaço, travessão, parênteses, obras completas de Chateaubriand, ponto e vírgula. Não precisa colocar o V do volume, só o número, 4, hífen, 6. Porque a gente já sabe que isso é o número ou o volume. Essa obra tem ISBN? Se tivesse, automaticamente, nós iríamos para nossas notas colocar o nosso ISBN. Eu não tenho ISBN, mas eu tenho uma informação importante, que é justamente o Padre Vicente. Tradução brasileira do Padre Vicente Pedroso. Eu acho importante isso. Então, eu vou colocar nas minhas notas. Tradução brasileira do Padre. Agora, eu venho para a minha pista. Percebam que eu já deixo aqui agora, já o meu número 1 em arábico, com a palavra assunto. Porque na nossa alçada da catalogação, então, já deixa aí. Para nem estressar a gente, não é? Aí, o que é a minha alçada? Algarismo romano. Que eu tenho responsabilidade, título e série. Essa sequência que tu não pode esquecer nunca. Responsabilidade, título e série. Quando a gente vai para o número 1, responsabilidade, para onde vem o nosso olho? Para cá, responsabilidade. Quem é que está aqui? François René. Pergunta besta. Eu já iniciei pelo François René? Aí, o seu olho sobe, bebê. Vem para cá, o teu olhinho. Você já iniciou pelo François? Sim. Precisa do François de novo? Não. Então, tica o François. Não precisa uma entrada para ele. Ponto, espaço, travessão. Então, responsabilidade acabou. Título. Seu olhinho vem para cá. Os mártires. Você já iniciou por ele? Então, olha aqui para cima. Não. Então, significa que eu vou ter que ter uma entrada para o título. Os mártires. Então, número 1. Título. Precisa escrever os mártires? Não. Porque quando está só assim, título, significa que quando eu for desdobrar, eu vou copiar do jeito que está aqui. Os mártires. Os mártires. Minha, você também tem o triunfo da religião. Mas o triunfo, como eu tenho aqui, ou, é outro título. Logo, fica em outro número. Está sacando? Então, o número 1 é o título. Por quê? Porque eu estou me referindo aos mártires. Dois. Eu escrevo a palavra título, porque eu vou estar me referindo ao triunfo. Então, número 2. Título. O triunfo da religião cristã. Aqui, se eu deixar só a palavra título, quando você for desmembrado, vai digitar de novo os mártires. Porque você só botou título. Então, quando é um título diferente, aí você bota a palavra título e qual é esse título diferente. Então, quando eu for desmembrar, olhei título, os mártires. Desdobramento. Título. O triunfo da religião. Aí, eu digito. O triunfo da religião. Está sacando? Então, por isso que eu tenho que colocar esse indicador. Ah, mas é preciso eu colocar o indicador? Se dentro da ficha já está lá dizendo o triunfo da religião? Sim. Por quê? Se esse nosso material for trabalhado em etapas, eu faço a ficha matriz. Fazer o desdobramento. E se você olhar só, rapidamente, esse processo aqui, e eu não boto a palavra título, você vai entender que triunfo da religião cristã é assunto. Aí, tu achas que é um catálogo de assunto. Quando, na verdade, esse, o triunfo da religião cristã, é o título. Não tem nada a ver com assunto. Então, por isso que eu tenho que colocar a indicação. Tá? Para não confundir. Não dar curto circuito. Responsabilidade e título. Já coloquei o triunfo. Então, tica. Continua o seu olhinho. Acabou já o título. Olha para notas. Tem algum conteúdo, dois pontos? Não. Não tem título. Então, responsabilidade, ok. Título, ok. Série. O meu olhinho vem para cá, galera. Eu tenho série? Tenho. Então, eu vou ter que abrir uma outra entrada secundária para a minha série. E aí, é o mesmo esquema. Basta colocar a palavra série. Porque quando eu for desdobrar, eu já venho para cá e já coloco. Obras completas de Chateaubriand. Ponto e vírgula. Quatro. Hífen. Seis. Tudo certinho, galerinha? Tudo beleza? Dúvidas? Não esquece. Bota nos comentários. Terei todo o prazer em sanar a tua dúvida. Perguntas? Bote no comentário. Sugestão? Bote no comentário. Achou legal? Compartilha com o teu povo. Com a tua galera. Tá? Por quê? Porque aqui eu vou ficando. Se gostou, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Se caso ainda não é, inscrita ou inscrita. Para ficar por dentro de tudo, ativa o sininho. Me segue nas redes sociais. Compartilha o nosso vídeo com teus colegas. Ah, esqueci. Dá o teu like, viu? E também é importante para fazer com que a gente consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Eu espero que você fique bem. Você fique com Deus. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.